E aí 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 Vamos ver o pessoal aí E aí O morro da velha, né gada Perdão a expressão, brincadeira Companheirada do trecho aí Pelas estradas da vida O dia a dia aí pessoal E a vida de um caminhoneiro Isso aí é o sofrimento de um caminhoneiro aí Se não bloquear não sobe pessoal Dá uma olhadinha lá Rapaz O bicho tá pegando ali Só pra vocês verem aí Aí que é o morro da velha O companheiro aí vai O assadão aí, né E aí O assadão sobe, hein Vou dar uma opinião Pra aquele colega de trabalho meu lá Vamos ver se ele aceita a opinião, né Porque da outra vez ele achou ruim E aí, beleza? Vamos ver se ele tá fazendo certo ali O cara não levanta o eixo mesmo Vou ter que ajudar ele lá Não tem lógica não Vai lá, vai lá Desculpa aí, vem gada Vamos lá ajudar o companheiro ali Porque senão ele vai quebrar o caminhão Esse aqui Esse aqui Esse é o morro da velha, tá vendo ali Pra passar aqui é preto Tá vendo aí, velho? Ó o perigo Tá vendo aí Cê levantou esse aqui não, né? Cê levantou Cê levantou Cê levantou esse aqui Cê levanta o eixo da carreta Cê levanta o eixo da carreta lá ou não? Cê levantou Cê levantou Cê levantou Cê levantou Trabalho LS Olha o borrão do CA dele Porque é perigoso aqui É perigoso Rapaz, é a transamazônica Vamos ver se o companheiro consegue cair ali Agora levantou o eixo, agora ficou bom A parte que ele vai agora, agora levantou lá Levantou a carreira, levantou aí Ah Deixa eu ver Aqui ó Agora aí o bairro avisou aqui Se não sair para que eu vou chamar o ator Quer chamar o ator não? Fala, fiz minha parte aí né Tô vendo ele Andei parar lá pra chamar o ator, não quer, tá insistindo Aí perdeu os pneus hein velho Vou sair daqui por causa dessa poeira Que Deus me livre, já veio um 35 ali Tô correndo aqui Tô correndo aqui, fala 55 Ah, vai jogar a poeira de mim velho Socorro Olha adiante 35, ó Tão quentinho pessoal Boa, 55 Vai lá meu irmão, vai com Deus Tchau Eu ventei ajudar o companheiro lá ó Andando com o contranho lá Não levantou o eixo Nem do cavalo, nem da carreira lá Fazendo a parte da gente aqui né velho Tentei ajudar Falei que vou chamar o ator, não quer que chama Eu sei bem que eu faço hein Às vezes a gente é tido como bicudo aí ó Falei pra chamar o ator lá, não quer que chama né Fazer o que? O que eu posso fazer pra ajudar? Pode vir, pode vir Vai com Deus, vai lá Rapaz, eu tô mandando o cara parar lá velho Oh meu Deus Tá aí ó Fiz minha parte aí pessoal Eu posso dar a mão pro cara E sair levando ele e dar a mão né Fui lá porque eu subi, trafei e tal Falei pra ele parar aqui Tem que arrastar lá Vai perder os pneus desse jeito Eu não posso pôr machado pro cara né Brincadeira Para aí, para tudo Por isso que acha ruim eu falar as coisas Para tudo, eu vou chamar o ator lá cara E aí Sobe aí de segunda Ô Marcão pelas estradas da vida Pera aí Eu tenho um site no YouTube lá velho Como é que você chama? O Ziel O Ziel tá aí pessoal Consegui um vencedor Subiu aí, como é que é o morro da? Aqui é a... Ladeira da véia Ladeira da véia pessoal Tá no Parazão Eu senti firmeza no 35 Eu já trabalhei com 35 também Gostei né Agora eu tô com um colega meu lá A empresa Eu fui dar palpite na viagem E nós desentendemos Não vai, primeira viagem O cara vai acabar os pneus Eu tô mandando ele parar o caminhão Que eu vou chamar o ator Ele não quer Aí Vai mandar embora Vai complicar pra ele Não, vai mandar o cara embora Vai complicar pra ele Falando pra parar lá ó Olha lá, não vai cara Tá voltando direto Eu tô falando pro cara parar Que eu vou chamar o ator velho Bom, firme a parte aí hein Não quer desligar lá fazer o que? Vou encerrar aqui Eu firme a parte Qual é o caminhão? Aquele pezinho lá Olha lá Tô falando pro cara parar velho Não vai lá e acabar os pneus O cara não levantou Nem o eixo da carreta E nem o eixo do cavalo Cavalo LS Eu parei lá Levantei o eixo Pois é E aí Bom Serra aqui Meu caminhão tá ali Graças a Deus Agora tem mais pesada Do que essa não né É a mais pesada Da transamazônica aí pessoal Olha que coisa louca hein Vamos serrar Depois a gente filma mais aí hein Meu Deus do céu Fiz minha parte Tentei ajudar um companheiro ali Mas não quer O meu tá chique no outro Vou desligar Vai bater o eixo da carreta Bem antes tá vendo Vamos encerrar Tchau